E rapaziada, tudo bom? Pô né gente, esse mês de março foi uma completa bosta né? Eu quase não postei vídeo, tava desanimado e tudo mais. Só que eu acho que esse tempo foi bom pra mim, sabe? Eu acho que eu pude refletir em algumas coisas e finalmente decidir o conteúdo que eu quero trazer aqui pro canal. Até porque eu tava sentindo que meu canal tava muito descartável, sabe? Eu não tava sendo eu mesmo nos meus vídeos, eu não tava fazendo o que eu queria. Então provavelmente o canal vai mudar um pouco daqui pra frente. Mas eu garanto que vai ser pra melhor. Só que no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título né? O lado obscuro do Minecraft. Um lado do jogo que é dominado por pessoas que hackeiam conta de players honestos pra revender insights por um preço muito mais barato. Olhando por um lado pode parecer bom pra quem tá comprando, mas não é. Até mesmo quem compra a conta roubada sai no prejuízo no final. E você precisa saber como que isso acontece. Eu sei que quase todos vocês que assistem os vídeos aqui do canal jogam ou já jogaram Minecraft. Até porque vamos combinar né? Esse jogo é muito bom. Mas na moral velho, se esse jogo não fez parte da sua infância, desculpa cara. Tu perdeu muita coisa boa. Desde pequeno eu sempre queria jogar Minecraft mano. Jogar nos servidores onde os youtubers jogavam e me divertir. Só que o problema é que o jogo era pago. E como meus pais nunca deixaram eu comprar coisa em joguinho na internet, Acabou que eu nunca tive a oportunidade de jogar meu minezinho né? Na real eu dei meu jeito de jogar mine pirata, só que vocês sabem né? Não tem a mesma vibe e... Eu juro que eu nunca piratei um jogo. Mas o tempo passou e recentemente um e os amigos decidimos voltar a jogar mine. Pra se divertir um pouco e matar a saudade né? Eu até coloquei uma gameplayzinha que eu gravei num vídeo meu lá. Sim, aquilo foi um easter egg velho. Só que a maioria dos meus amigos, o pessoal que joga comigo, tinha um mine original mano. E eles sempre ficavam pedindo pra gente jogar em servidores originais. Porque caso tu não saiba, servidor pirata só tem hack mano. É sério, só tem hack. Não é mesmo? Rede Sky maldita. Então tá né, de tanto que meus amigos me infernizaram, Eu fui atrás de comprar uma conta de Minecraft original. Até porque eu tinha um dinheirinho guardado ali. E pô, não fazia mal eu gastar em joguinho pelo menos uma vez né? Só que caso tu não saiba, no site do Minecraft, minecraft.net, O preço atual do jogo tá mais ou menos 27 dólares. Que se a gente for converter pra real, dá mais ou menos 1 milhão de reais. Pelo menos eu acho que é isso né? 156 reais. Pelo amor de Deus né mano? Tá maluco? Quase 200 pila pra jogar um jogo em quadrado? Eu não. Então foi nessa que eu lembrei que existem alguns sites que vendiam Minecraft original por um preço muito mais barato. E quando eu falo mais barato, é tipo 20 conto Minecraft mano. Olha que delicinha cara. Esse site aqui por exemplo, tem duas opções de Minecraft. Um de 20 reais, que meio que você compra uma conta que outras pessoas podem usar também. Tipo Minecraft compartilhado. E a outra opção é de 70 reais. Que aí sim o Minecraft é só seu. Uma conta que só você tem acesso. Que você pode mudar o e-mail, senha, as perguntas de segurança. Uma conta só sua. Olha que top mano. Por menos da metade do preço do site oficial, Tu consegue uma conta igual aquela que é mais cara. Que top né? E olha, nesse site aqui tem um monte de parceiro que é até youtuber. Olha. A Bibi, o Inemafu, o Wolf, o dono da mãozinha lendária. É óbvio que eu vou comprar nesse site. Pagar mais barato né cara. Bom... Não. Eu fui dar uma pesquisada sobre essa loja e várias outras que vêm de Minecraft. E só dando uma scrollada rápida, eu achei um monte de reclamação por aí na net mano. Inclusive um monte de vídeo dizendo que essa loja te vendia contas roubadas. E que depois roubava a conta de você de volta. Pra continuar vendendo e roubando por aí. O bagulho é um loop, tá ligado? É um loop de dinheiro. Mas... Como que esse golpe funciona? Bom, depois que eu vi um vídeo do detetive youtuber e conversei com alguns amigos meus que já trabalharam nessas lojas de Minecraft. Eu cheguei numa conclusão. Primeiro, como esses caras conseguem as contas? Segundo, o que eu descobri tem dois modos. O primeiro, que é o mais comum, onde eles entram em contato com a pessoa que tem conta de Minecraft original e oferecem comprar a conta dessas pessoas. Algumas vezes eles realmente compram e outras eles podem acabar roubando na cara dura as pessoas. É sério. E o outro modo é tipo um script, que gera vários e-mails e senhas aleatórios até finalmente achar uma conta que dá certo. E pronto. Conta invadida. Mas eu acho que o método mais usado é esse de comprar barra roubar a conta dos outros mesmo. Até porque é mais garantido, não tem que ficar deixando lá o negócio rodando toda hora até acertar. Eu acho que esse daí é o mais usado mesmo, né mano? Parte 2. A revenda da conta. Como que isso funciona? Bom, pra parte da revenda já começa o stonks do negócio. Mesmo que eles tenham pago muito caro por alguma conta de algum player que eles pegaram, isso não importa no final. Porque é agora que começa o plano. Eles começam colocando uma conta à venda por em média 20 reais, que comparado ao site do Minecraft é um preço muito barato. E é claro que desse jeito vai atrair muita gente querendo comprar. E o esquema é o seguinte. A pessoa compra a conta de Minecraft e recebe todas as informações da conta, com e-mail, senha e até mesmo os códigos de segurança. Que com isso a pessoa pode trocar as informações, pra entre aspas garantir que não vai perder sua conta depois. Sim, eu comprei uma conta de Mine e os caras da loja falam, muda as informações, tá ligado? Eles devem falar isso só pra dar uma garantia de que eles querem seu bem. Mas beleza Brug, se a pessoa consegue alterar todas as informações da conta, ou uma loja consegue a conta de volta? Não tem sentido isso né? Bom, é que assim, quando você compra uma conta lá no Minecraft ou no site oficial, você ganha uma Q, que serve mais ou menos pra você recuperar sua conta caso alguém roube ela. Sabe, o método de segurança da Mojang. E o que seria meio que usado para o bem, pra recuperar as contas, meio que tá sendo usado por mal. Quando essas lojas te dão as informações da conta, elas te dão tudo. Menos essa Q, que poucas pessoas sabem da existência. E depois de um tempo que você já tá usando a conta, eles usam essa Q pra pegar a conta que você comprou de volta. Fazendo você ficar sem o dinheiro e sem o Minecraft. E nem adianta você entrar em contato com a loja, pedindo a conta de volta, pedindo ajuda, porque o máximo que você vai receber de resposta é um profundo e belo nada. As lojas simplesmente param de te responder, na cara de pau. Nem ao menos tento inventar uma desculpinha pra te fazer de palhaço. E como que eu sei disso? Meu amigo comprou uma conta de Minecraft original numa dessas lojas clandestinas. E o resultado foi ele perder a conta 5 horas depois da compra. É, meu amigo perdeu 20 reais de graça. Se bem que de graça não foi porque ele pagou pra ser burro, né? É óbvio que eu censurei o nome da loja nesse vídeo, porque eu não quero nenhuma dor de cabeça pra cima de mim. Só que a única coisa que eu tenho pra falar pra vocês é, nunca comprem Minecraft em nenhum outro site além do oficial do Minecraft, a única coisa que isso vai gerar pra você é a dor de cabeça. Se por acaso algum dia, alguma loja de Minecraft realmente for justa, eu faço um vídeo só pra falar disso. Mas por enquanto, eu posso garantir pra vocês. A maioria dessas lojas de Minecraft por aí, são puro golpe. Isso tá destruindo a comunidade de Minecraft. Tá acabando. Tá desanimando as pessoas de jogar. Quando vem que gastaram dinheiro e foram roubadas, o ânimo pra jogar o jogo só diminui. Então por favor, se algum amigo seu te falar que vai comprar uma conta em algum desses sites, tu já sabe o que fazer, né? Ai gente, passando aqui rapidinho na edição, pra falar que todas aquelas pessoas que estão de parceria com a loja, não sabem que estão de parceria. A loja tá simplesmente usando a imagem deles, sem permissão. Meu Deus, até agora não sei como que essa loja não foi processada, velho. Vai tomando. Bom, esse vídeo aqui foi uma pegada um pouco mais diferente. Foi uma coisa que eu vi e achei muito interessante de trazer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Só que antes de acabar o vídeo, salve pros membros. Finalmente, fazia tempo que eu não dava salve, velho. Andrei DBD, salve, caos, sou pechemaker BR, todoroquizinho, Hugo Enfermagem, bluizinho e dunks. Valeu aí, pessoal. De verdade. Vocês não sabem quanto que vocês ajudam o canal. E desculpa por não ter dado salve antes. Bom, é isso, né gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui e... Falou! Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado,heimer.